Olá, estamos iniciando mais um dicionário de saúde e hoje nós vamos falar de um fármaco um fármaco que age contra bactéria e um fármaco que age contra parasitas isso mesmo, age contra bactérias, age contra verme contra protozoários que fármaco é esse? Vamos verificar? Sou Maria Aparecida, farmacêutica e olha, é com muito prazer que hoje eu vou falar desse fármaco trazendo essas dicas para você anotar aí no seu dicionário mas antes de começar, eu tenho um convite especial para fazer para você sabe qual que é esse convite? se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba novas informações novos vídeos que vão surgir e também você pode seguir nas redes sociais como o Facebook e o Instagram agora, detalhe muito importante para que você não se esqueça é a minha gratidão com você sabe por quê? para você que já é inscrito ou você que está chegando agora muita gratidão porque neste ano de 2021, neste janeiro estamos completando um ano de dicionário e só felicidade, só alegria como é bom poder passar o pouco que a gente venha ter no conhecimento no dia a dia, na vida profissional para você, para você não se esquecer o dicionário são dicas rápidas mas que façam diferença na sua vida e se você memorizar, vai fazer sim mas olha, muito obrigada tá ok? vamos começar? o metronidazol é o fármaco de hoje metronidazol, isso mesmo o metronidazol é muito utilizado para bactérias e também para parasitas e às vezes isso dá um nó na cabeça da pessoa por quê? porque ela fala assim nossa, eu estou tomando um antibacteriano ah, você está tomando antibiótico? sim, mas para quê? por que o médico passou? qual que é esse fármaco? aí você fala assim ah, eu estou tomando metronidazol não, mas ele não é para matar bactéria ele é para matar verme é muito comum você ouvir essas discussões em grupos aí você fala assim, mas eu tomei para verme sim, vai depender da clínica que naquele momento foi diagnosticado para você tá vendo que legal essa dica? então não esqueça o metronidazol pode ser usado para a bactéria como pode ser usado também para o verme ele é antiparasitário também antiprotozoário, está certo? bom, mas quais são essas bactérias então? principalmente as bacterióides fragiles que são as anaeróbias então é muito utilizado para esses tipos de bactéria muito utilizado também contra o clostridium por quê? porque o clostridium ele causa aquela membrana aquela colite membranosa no intestino então cabe que ele é um fármaco de escolha no Brasil tá ok? também existe uma bactéria que aloja na boca que cabe que o médico prescreve cabe que esse fármaco é prescrito para esse tipo de bactéria também que pode dar na região da boca mas é muito comum na região da barriga digamos assim, entre aspas tá ok? bom, e antiparasitário? com certeza é o fármaco que vai estar sendo prescrito para a entamoeba que a gente conhece as amebas e também para a giardia então ele é utilizado contra as giardias tá ok? bom, e as verminosas, as tricomoníase também, também ele é utilizado para parasitas e também ele é utilizado para protozoários como a tricomonas tá? então vai ser utilizado sim contra a tricomoníase tá ok? vaginal principalmente com utilização com gel mas vamos então entender essa postologia como que ele pode ser prescrito? comprimido, vioral, suspensão e pode também ser utilizado gel para estar fazendo a aplicação vaginal e pode ser também utilizado endovenoso a biodisponibilidade do metronidazol ela é muito parecida assim, não tem assim aquelas exceções tão diferente como outros fármacos em relação a vioral e endovenosa salve-se os pacientes que não está podendo naquela hora receber por vioral mas ele é muito, muito aceito por vioral com exceções de alguns efeitos colaterais tá ok? e a via vaginal que é o gel vaginal ele é utilizado para as vaginoses e é muito eficaz também tem um sucesso agora detalhe que eu já vou abrir um parêntese aqui uma observação para você adotar aí no seu dicionário não pode esquecer de aplicar todas as noites se o médico passar com 10 aplicadores são as 10 noites se passar com 7 são as 7 noites tá certo? porque o metronidazol como que é a sua postologia? ele pode ser usado 5 dias né? no caso estou falando mais do vioral agora pode ser usado 7, 10 e até casos em 14 dias agora quando que vai decidir quantos dias isso aí vai caber a clínica médica decidir naquele momento que estiver estudando o caso clínico do seu paciente tá? o médico vai estar estudando o caso clínico do paciente dele ali e vai analisar 5 dias é muito utilizado para giardia tá bom? para fazer o tratamento antiparasitário e o gel vaginal ele vem já com os aplicadores você faz uma aplicação à noite e joga aquele aplicador fora é muito mais higiênico né? do que ficar reaproveitando aplicadores fala sério e tem efeito colateral esse medicamento? tem! anota aí não esquece um dos efeitos adversos do metronidazol na verdade é assim toda a família dos nitroemidazólicos causa esse efeito tanto o secnidazol, o tiaconazol mas só que assim ele causa muito mais o tinidazol, o secnidazol, o metronidazol são todos nitroemidazólicos mas o metronidazol é característico dele ele é o que mais causa sabe qual é o efeito adverso? um gosto metálico na boca então você começa a fazer o tratamento com 24 horas de uso você começa a sentir aquele gosto metálico e tem pessoas que inclusive quer abandonar o tratamento não faça isso seja persistente faça o tratamento correto tá? então não pode esquecer você aí que estiver assistindo que é concurseiro não esqueça e isso é muito comum cair nas provas de concurso tá? que o metronidazol é o fármaco que causa o maior gosto metálico na boca alguns pacientes também relata aquela sensação assim da língua veludada sabe? como se tivesse pelo mas assim já é uma quantidade menor de pacientes também de 10, 12, até 15% relata náuseas com o fármaco e contra indicação que não pode esquecer dele é realmente no primeiro trimestre da gravidez ou caso esteja amamentando tá certo? não esqueça dessa dica também outro detalhe importante você sempre tem que olhar qual fármaco que você está usando semitidina fenobarbital entre outros verifica se não tem esses efeitos adversos pra isso você procura um farmacêutico e converse com ele eu tomo esse medicamento será que não vai fazer não vai ter uma interação medicamentosa com esse daqui nada custa você fazer essa observação com o seu farmacêutico ou com um atendente de farmácia que entenda sobre essas reações que pode ter de um medicamento com o outro tá certo? eu espero que você tenha gostado dessas dicas e não esquecer da importância de fazer o uso do horário de guardar o medicamento armazenar numa temperatura adequada tá? e se você gostou se esse vídeo serviu pra você não esqueça de se inscrever no canal de ativar o sininho e outro detalhe importante deixa um comentário porque a gente pode melhorar nos próximos vídeos mas não esqueça é dicionário de saúde então é uma dica rápida simples e de muita importância no seu dia a dia é o que vivemos no dia a dia tá certo? pra aprofundar isso aí tem que fazer o curso de farmacologia pra você entender um pouco mais sobre os mecanismos de ação e como essas drogas reagem e as suas interações medicamentosas então eu espero que você deixe seu comentário aqui e muito obrigada e não esqueça de seguir nas redes sociais e minha gratidão nesse ano de 2021 que o canal só cresceu em 2020 por causa de você que compartilha os meus vídeos beijos e até a próxima e amor próprio sempre e não esqueça Obrigado.